É, meus amigos, Rico Meokides, o influenciador que conquistou o título de campeão da 13ª edição de A Fazenda, expressou sua irritação nas redes sociais na última terça-feira, dia 27. O motivo para o seu descontentamento foi o comportamento da apresentadora Mariana Rios no programa A Grande Conquista, onde sua mãe estava confinada. O humorista decidiu compartilhar um vídeo explicando que Sanda Meokides estava expondo a traição de Victoria McCann no programa, mas que estava sendo constantemente interrompida pela contratada da Recall impedindo que sua mãe se expressasse. A apresentadora não tem autoridade para mandar outra pessoa ficar calada. Pessoal, minha mãe... Vou marcar Mariana Rios aqui. Mariana Rios, minha mãe está tentando falar à meia hora. Minha irmã, em um reality show, você permite que um fale e também permite que outro fale. Exclamou ele aos berros. Em seguida, ele apagou o vídeo e afirmou estar mais calmo. Apaguei tudo para poder falar com mais calma, porque estava descontrolado, disse Rico. Posteriormente, ele revelou que a participante Victoria havia entrado no programa afirmando que estava prestes a se casar com um homem, demonstrando estar bastante apaixonada por ele. No entanto, ela acabou se envolvendo romanticamente com um concorrente do reality, Murilo Dias. De acordo com Rico, assim que a moça ficou com outro participante do programa, ela começou a afirmar que o homem com quem iria se casar era uma pessoa toxa. Por essa razão, ele ficou irritado quando sua mãe, Sandra Melquides, tentou expressar que a atitude de Victoria não era correta, mas foi constantemente interrompida por Mariana Rios. O que me deixou nervoso foi que Victoria falou, 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 e quando chegou a vez da minha mãe falar, Mariana Rios meio que a interrompeu, destacou o comediante. Pessoal, não venha me dizer que isso é bonito, porque não é bonito. Quando ela entrou no programa, ela estava amando o cara, completamente apaixonada, perfeito e tudo mais. Quando começou a se relacionar com Murilo, ela passou a rotular o cara como tóxico. Isso não é bonito nem para homens e nem para mulheres, concluiu. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião. Já fico por aqui e até os próximos vídeos.